Gumbits Ela virou vegana, prefere verdura brotando Agora só face banana com aveia Ela virou vegana, prefere verdura brotando Agora só face banana com aveia Não vou tantos animais, mas sempre pede mais E eu dou tampa na cara te chamando de cachorra Ela é até gata demais, mas se acha demais Desculpa seu canal e sem calar sua boca Ela não gosta de rap, mas ouve racionais Talvez ela não entenda o que eu sei fazer com a boca Não rouba minha brisa ou eu tiro sua paz Vou te beijar de língua, mas não é beijo, não é boca Vamos pro litoral, quem sabe eu viro vegano Vamos pro litoral, pra passar o dia litorano Vamos pro litoral, quem sabe eu viro vegano Vamos pro litoral, pra passar o dia litorano Ela virou vegana, prefere verdura brotando Agora só face banana com aveia Com aveia soltando Ela virou vegana, prefere verdura brotando Agora só face banana com aveia Com aveia soltando Ela é do corre, mina de responsa Fabrica biscoito e vende na estação Ela é criativa e inventa um cookie de banana E diz que banana no cookie é bom Agora foi pra Cuba lançar o seu produto Quem sabe o sucesso dela vai tá lá É só confiar que vai estourar Vou comemorar quando Cuba lançar Fiel escudeiro, sempre seu amigo Em todas as horas vem contar comigo O que eu prometi vai tá sempre de pé E pode pá que vai ser bem comprido Sempre maloqueiro, não é pede bandido Ela gosta que eu gosto do piercing no umbigo Nosso jantar vai tá sempre de pé Depois adormece amanhã sim comigo No café da manhã ela pede frutos Que leite não vai tomar Ela pede laranja e suco de uva Dou saco pra ela chupar Ela chupa se acaba ela se lambuza Onde é que ela vai parar? Não vai parar Satisfeita a boca limpa com a blusa Sai da mesa e vai fumar Ela virou vegana Prefere verdura brotando Agora só pensa em banana com aveia Com aveia soltando Ela virou vegana Prefere verdura brotando Agora só pensa em banana com aveia Com aveia soltando Onde é que ela vai parar? Atendeira brotando Jog riche Com aveia soltando En Θelar... A Meia malvida Grazie Blanca Não vai estar em но